ele é cismado, vai chegando perto dele e pula fora quer se lizar no cachorro querem se relar no cachorro quer que lisa ele, mas ele não deixa chegar perto quer brincar? é vem cá garoto, vem cá vem cá garotinho, vem cá quer que ele não faça vem cá cá vem cá ei e aí e aí e aí e aí e aí Vem cá, vem Esqueceu a torneirinha aberta Ó Ué Ué, rapaz Ele mordeu no seu cangote Você deu um tapa nele E mordeu o seu cangote Foi, Vered Ele mordeu o seu cangote Você deu nele um tapa, né E aí E aí E aí Obrigado.